Oi, oi pessoas, tudo bem? Eu sou o Finis e bem-vindo no outro vídeo e dessa vez aqui eu estou com o Pokémon Unite pra falar pra vocês o que é cada classe, qual Pokémon se enquadra em cada classe, ok? E eu vou falar o nome em inglês porque é o que a gente conhece, o meu jogo tá em espanhol, mas a gente não conhece por auxiliar, equilibrado, ofensivo, defensivo e ágil. A gente conhece por attacker, speedster, arounder, defender e supporter, ok? Então eu vou utilizar esses termos porque é os termos que a gente já tá acostumado no Pokémon Unite. Então vamos começar aqui pelos supporters, que são os responsáveis por curar ou auxiliar no abate, que são normalmente aqueles pokémons que vão junto com outros pokémons na linha de baixo, ok? Na rota inferior. Eu não vejo muito na rota superior, mas pode ir também, depende da sua composição. Então pra você diferenciar um defender, um defender ele tem esse fundo em amarelo ou em dourado e, como eu falei, eles são específicos pra auxiliar o seu time. Eles não tem dano e não tem vida. Então esses personagens são Mr. Mime, Eldegoss, Wigglytuff e Blissey, sendo o Eldegoss um dos melhores antigamente. Mas porque ele era melhor só antigamente? Porque só existia o Eldegoss. Agora como tem mais pokémons, o Eldegoss ficou mais ali no meio, sendo o Mr. Mime um dos piores e o Wigglytuff o melhor desses dos suportes. Mas como eu falei, não é em dano, é em auxiliar, em abate. Então continuando, nós temos os Allrounders. São pokémons que são bons em tanque e em dano. São parecidos com os personagens colossus do League of Legends, que no caso seria a Elaoi, o Garen, o Mordekaiser, o Sete, entre outros personagens. E pra você diferenciar um Allrounder, são os pokémons que tem o fundo roxo. Esses pokémons normalmente vão na rota superior, inferior e até mesmo na jungle, mas não são todos. E outra coisa, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, ainda não lançou o... acho que é Maman Swine. É Maman Swine ou é Bama Snow? Não lembro. Eu sempre confundo esses dois nomes, se é Maman Swine ou é Bama Snow. Mas enfim, quando ele lançar, provavelmente ele vai ser um Allrounder. Que no caso, ele vai ter o fundo roxo. Então, até então, nós temos o Garchomp, o Charizard, o Machomp, que no caso seria a Maconha, que pra quem não sabe, é o Machomp, na França se chama Maconha, e também o Lucario. Sendo o melhor dos Allrounders, o Lucario, também sendo um dos melhores do jogo, o pior dos Allrounders seria o Garchomp. Tanto que eu não vi nenhum Garchomp nas minhas gameplays, e eu só joguei uma vez de Garchomp, e o jogo crashou. Porque eu tô tendo um problema de instabilidade. Então, se você também tá com esse problema, não tá conseguindo jogar, ou quando você entra, o jogo crasha, ou ele fica reconectando, ou a partida fica caindo, deixa aí nos comentários que eu quero saber se vocês estão com esse mesmo problema. Porque, basicamente, quase todo mundo que eu conheço que está jogando no mobile tá tendo esse problema. Bem, então agora a gente vai pros Attackers. Os Attackers são os Pokémons que são focados em dano. Não tem muita vida, eles são bem frágeis, porém, eles têm um dano explosivo. Eles são focados em dano. E pra diferenciar, são os Pokémons que normalmente vão na rota inferior. Não vejo muitos que vão na rota superior, mas tem sim. Mas eles normalmente vão na rota inferior com um Supporter, ok? Que no caso seria um ADC e um Support. Então esses daqui seriam como se fossem ADCs, ok? Enquanto um Unrounder seria um Top Lane e um Defender também seria um Top Lane. Mas eu vou falar isso quando eu chegar no Defender. Então aqui no Attacker, nós podemos diferenciar ele por esse fundo laranja ou marrom. E esses Pokémons, como eu falei, eles normalmente vão na parte de baixo. E entre eles nós temos o Pikachu, a NNT, o Gialola, o Greninja, o Venossauro, o Cramorant, o Cinderace e a Gardevoir. Entre esses, o pior, entre aspas, seria o Greninja. Não porque ele é o pior, mas sim porque ele toma muito Nerf e tá muito difícil jogar de Greninja. Então não é que ele é ruim, ele só tá sendo o mais difícil mesmo. E o melhor de todos daqui, mano, não tem, ok? Todos são muito equilibrados. Se você souber jogar de Cinderace, de Venossauro, de Cramorant, mano, todos aqui são muito equilibrados. Só tem, tipo, os piorzinhos, mas não tem o melhor. No caso, o piorzinho seria o Greninja e a Gardevoir. Por quê? Não é porque eles são ruins, só porque eles são difíceis de serem jogados. Você tem que saber posicionamentos, tem que saber como você tem que usar as habilidades. Então não é porque eles são ruins, só porque eles são difíceis. Então não tem nenhum attacker ruim e não tem nenhum ataque que é, nossa, que é um attacker bom. Todos são bons igualmente. Só que tem dificuldade. Alguns são mais fáceis e outros são mais difíceis. Sendo mais fácil assim, se for ver, seria o Pikachu. E também tem aquela nota falando que tem a nova evolução da Eevee, que é aquela Eevee de fada, que eu esqueci o nome, eu acho que é Sylveon. Que a Sylveon, ela vai vir pro ofensivo, aqui ela vai vir pros attackers. E pra quem joga League of Legends, falaram que a Sylveon vai parecer muito com a personagem Ahri. Então aqui com os Defenders, pra você diferenciar um Defender, ele vai na rota superior, como se fosse um top. Ele vai junto com quem é Allrounder. E pra você diferenciar ele, ele tem o fundo em verde. Esses Pokémons são simplesmente os Pokémons que vão aguentar porrada. São Pokémons que vão entrar, vão fazer a Frontline, vão aguentar muito dano, enquanto os Attackers e os Allrounders estão fazendo o trabalho dele, que no caso é dar dano, se posicionar e tudo mais. Mas, esses Pokémons aqui, nós temos o Slowbro, o Snorlax, o Crustle e o Blastoise. Sendo o Crustle o mais forte, tanto que tem um meta. Tanto que tem um meta específico do Crustle. Que você pega os itens que são pra você marcar gol e, mano, simplesmente você fica no top lane. Você não precisa ajudar mais ninguém, você quase, quase ganha o jogo sozinho. Quase ganha o jogo sozinho. Mano, o Crustle é excelente, é um dos melhores Pokémons. Ele só não é o melhor Pokémon, porque ele não tem dano, ok? Então, um Lucário seria o melhor Pokémon, porque um Lucário, ele consegue eliminar um Crustle. Só que o Crustle, se, tipo, não chegar um Lucário, não chegar alguém forte, ele vai ficar marcando ponto. Então, você tem que focar o Crustle. E, por fim, nós temos os Speedsters. Os Speedsters são os Jungles, ok? Pra você diferenciar, o Speedster, ele tem o fundo em azul. São os personagens que vão na rota no meio. Porém, os Speedsters, eles podem, sim, ir em outras rotas. Só que vai ser mais difícil. E outros Pokémons podem ir, sim, na selva. Tipo o Lucário. O Lucário, ele é um Allrounder. Um Allrounder, normalmente, ele vai em tanto, tipo, o lane superior quanto o lane inferior. Mas, se você quiser fazer um Lucário Jungle, você pode. O Charizard. O Charizard também é um Allrounder. Você faz ele tanto superior quanto inferior. Mas, se você quiser fazer um Charizard Jungle, você consegue. Então, o Jungle, ele é bem volátil. Você não necessariamente precisa utilizar esses Pokémons. Porém, esses Pokémons, em outra lane, é mais difícil. E, como eu falei, pra você diferenciar esses Pokémons aqui, é com o fundo azul. O que que eles fazem? Eles são Pokémons que não têm muita vida. Porém, eles são ágeis pra dar dano. Eles não são Pokémons que dão muito dano, ok? Eles são Pokémons que conseguem entrar, finalizar ou auxiliar a finalização de outro Pokémon e sair. Eles não são Pokémons que entram, ficam batendo, trocando. Não, eles são Pokémons que entram, ajudam a eliminar e saem, ok? Então, esses Pokémons são o Gengar, o Abisol, o Talonflame e o Zeraora. Sendo o Zeraora e o Gengar um dos melhores, ok? O Gengar, ele tava sendo muito utilizado, porém, ele tomou um Nerf, mas ele ainda tá forte. E o Zeraora tá insuportável de forte, muito, muito forte. Porém, ele ainda assim, junto com o Gengar, ele tomou um Nerf, fazendo assim o Lucario ser o Pokémon mais forte. Mas, até então, Zeraora seria o Pokémon mais forte do Pokémon Unite. Porém, ele tomou um Nerfzinho aí e agora o Lucario tá sendo mais forte. O mais fraco, e isso é geral, todo mundo fala, o mais fraco do jogo inteiro seria o Abisol. Eu não sei muito bem porquê, né? Porque eu vejo muita gente jogando de Abisol e eu vejo eles detonando, fazendo cada play absurda de Abisol. Mas, enfim, são os pró-play que eu tô falando, né? Então, é isso. Mas, então, galera, é isso aí. Então, esses daqui foram todos os Pokémon. Então, é assim que funciona cada uma das classes. Cada attacker, speedster, allrounder, defender, supporter. Então, você já sabe como é que funciona. Então, quando eu lançar os próximos Pokémon, você já vai ter uma ideia base de como vai funcionar a sua gameplay. Mas, então, é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Deixem nos comentários se eu ajudei vocês com esse vídeo. E vejo vocês em um próximo. Falou e fui. Tchau. Tchau.